Olá caríssimo irmão e irmã, chegamos à nona novena de São José, a última, concluindo-se este tempo tão bonito que estivemos juntos através da novena de São José, em preparação para a Páscoa, em preparação para que possamos, assim juntos, celebrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A novena nos proporciona um momento de oração, de reflexão, um momento de poder pedir a São José, padroeiro do nosso sistema arquidiocesano de comunicação, todas as bênçãos junto a seu Filho Jesus. Então, juntos, agradecendo a Deus por este período, por este tempo e por São José, rezemos a novena dedicada a este grande santo. Amável São José, Esposo de Maria, Pai terreno de nosso Senhor Jesus Cristo, homem justo diante de Deus e diante da humanidade. Estamos hoje diante de vós, como humildes servos e discípulos de Jesus Cristo, pedindo que vosso paternal amor por Jesus seja também derramado sobre nós e sobre todas as famílias de nossa arquidiocese de Santarém. Que o cuidado e o zelo que tivestes por Cristo, educando-o na fé e na caridade seja também, sempre modelo para nosso cuidado e zelo familiar. Derramais sobre nós a graça, a misericórdia que procede do vosso Filho, Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Assim esperamos, assim seja. São José, Pai terreno de Jesus Cristo, rogai a Deus por nós. São José, Esposo da Virgem Maria, rogai a Deus por nós. São José, Chefe da Sagrada Família de Nazaré, rogai a Deus por nós. São José, Exemplo de amor e fidelidade, rogai a Deus por nós. São José, Exemplo de grande paciência, rogai a Deus por nós. São José, modelo de operário cristão, rogai a Deus por nós. São José, consolo do que estão enfermos, rogai a Deus por nós. São José, auxílio dos que estão morrendo, rogai a Deus por nós. São José, amparo dos pecadores, rogai a Deus por nós. São José, advogado do nosso clésor, rogai a Deus por nós. São José, homem justo e caridoso, rogai a Deus por nós. São José, protetor da Igreja Católica, rogai a Deus por nós. Rogai por nós, ó glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E juntos, rezemos pela família, rezemos por todos aqueles que necessitam da intercessão de São José, junto a seu filho Jesus. Rezemos assim a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as ofensas dos nossos irmãos. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém. Rezemos com o Papa Francisco. A oração a São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem. Defendei-nos de todo o mal. Amém. Vinte alegres cantemos, a Deus lemos o amor. Ao Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, avós, nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que vos dignartes escolher o bem-aventurado São José como esposo da Virgem Maria, Mãe de Jesus. Concedei-nos que aquele que veneramos nesta terra, como nosso protetor, mereçamos tê-lo no céu, como nosso paternal intercessor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Que o Deus de amor e de bondade, por intercessão de São José, padroeiro do sistema arquidiocesano de comunicação da nossa Arquidiocese de Santarém, desça sobre vós plenas bênçãos, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.